Lúvia Coirinho Mais uma vez Dois guns Show Mais uma vez To тру Coirinho Eu quero ai pela frente Quando é que eu vou por aqui é? Sim, senhor. Aqui chega no fundo. Chega no fundo. Vamos por aqui que é para ir lá para a frente. Aqui chega pelo fundo. E aqui chega pela frente. Onde tem um médio estero, um cacau. E aqui uma cerca de quiabento. A cerca de quiabento, além de ser verde, ela dá uma florzinha roxa. Puxando para a rosa. Chegando, olha. No pé de suru-cucu. Está vendo? Suru-cucu. Olha, gente, que legal. Eu sempre falo para vocês, né? Dois pés de suru-cucu. Chegando. Chegando. Já cheguei. Já cheguei. Tem gente lá na área. Vocês estão vendo? Não desce, né? Aí eu já desço. E já vou filmando. Vocês são dessas. Não. Não chega assim. Olha. Já chego filmando. Não, tá. Já chego filmando a fartura. Olha. Olha a fartura. Olha a fartura. Olha. 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 Aí eu já passei por ali. Aí tudo verde. Tudo maravilhoso. Aí tem flores. Flores. Estou na casa de Derne. De... Irene. Pauque. Eliana. E aqui é a sombra do suru-cucu. O Anducar. Está ali embaixo. Olha os cachorros. Olha. Cães. E a dona Ana. O Janilso abraçando a irmã. Estão chegando. E o pergolo. Está mais lindo do que tudo nessa vida. Olha. Não fui falar com ninguém ainda. Vê, gente? Como sempre. Não falei com Irene. Mas já estou filmando. Olha ela lá. Toda hora que eu chego aqui está mais bonito. Olha essas flores. Olha lá. Aquela lugar lá. Tem aqui a casa. Aí ali eles vão fazer a cozinha gourmet. Olha. Naquele canto de lá. Já está levantado. Está vendo? Olha. Vê para agotar. Não dá para ir para a mãe não. Olha. Estão falando ali para fazer para a mãe. E aí o filme. Viu se fiz. É o filme. O Janil já sentou. Legal, né gente. Aqui é o suru-cucu. Minha neta ainda está por aqui. Eu fiz em uma folha seca. Olha. Vou mostrar para vocês. Por isso que fez esse barulho. Aí eu chego. Não fui falar com ninguém. Já chego filmando. O suru-cucu. Suru-cucu. Eu já disse a vocês que não dá nem para fazer. Abrir a boca. Fica com a boca fechada mesmo. Suru-cucu. Né? Olha. Na estrada eu vi muitas flores amarelas. Mas o meu marido querido e amado. Gente. O Janilson Mancambívera. Ele não quis. Né? Parar para eu filmar. Mas aqui eu achei umas flores amarelas. as flores amarelas. Mas essas. São lindas e maravilhosas. Mas as da estrada. Mais ainda. E eu vou filmar para vocês verem. São. Elas são nativas da serra. As que eu vi. Aí eu falei. Para, Xena. Por favor. Eu faço tanto a sua vontade. Você não vai fazer a minha fichada. Emocional de todo tamanho que vocês pensarem. Mas como ele já tinha falado com Dona Ana. Que ele chegaria cedo. Aí ele não poderia. Parar para eu filmar as flores amarelas lá na estrada. Por que Dona Ana ia ficar preocupada. Diz assim. O Xena disse que ia vir cedo e tal. E não veio né. Aí ele não fez minha vontade. Tá pessoal. Mas daí. Ele disse que vai. Parar quando eu for. Quando a gente vai em Pautinga. Olha gente que lindinha. Parece assim sempre viva né. Ela é macia. Muito deliciosa. Não sei como é o nome dela. Eu não sei. Aí ela é aqui. Abaixo do Surucucu. Olha. O Surucucu aí como é lindo. Aí tem essas flores. Aí tem a casa lá. E esse Surucucu sem fim. Imenso. É porque vocês gente. Não veio aqui para ver. Sabe. Mas ele é imenso. Ele é gigante. Não é um baobá. Mas é parecido. Essas são as nossas boas. Boa noite. Também tem boa noite. Branca com um pinguinho vermelho. Olha como ela é linda. Nossa senhora. Né gente. É linda gente. Olha. Olha pra isso. Não é linda. Olha. Eu tenho também dessas lá na roça. Mas eu não lembro que a minha branquinha é assim com esse pinguinho vermelho dentro não. Não lembro. Aí essa é assim ó. E essa é assim ó. E assim é cheio. E as árvorezinhas. E toda a natureza maravilhosa. Aqui. E o genio está ali já. Tirando as coisas do carro. Pra levar. Pra levar. Aqui. Ali tem. Aqui detrás desse barranco. É um reservatório. Cheio de água. Maravilhoso. Ó. Até achei mais boa noite diferente ó gente. Olha. Boa noite. Aqui a margarida. Aridarida. Mais um anjo parecendo sempre viva. Olha que da hora. Olha. Ah gente. Está tendo é dessa ó. Trovoada. Daqui tem lá em cá. É. Como é a cena que chama? Trovoada. É. Peraí. Cadê? Não diz o nome delas. Bah. Amariles. Amariles parece. Samariles? Amariles. Acho que é assim que a minha irmã chama. Samariles. Ó gente. Amariles. Acho que é assim. Amariles. Amariles. E Dona Ana sentadinha lá. O Valk aqui. Sertanejinha do chapéu de couro. Tão 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 de couro. Ai ai. Não é só. Mas não é velho. Oxi. Bom demais. Amariles. Ai ai. 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 Já cheguei filmando viu. E essa menina? Quem é essa menina? Olha lá. O que eu falei para vocês aqui é o reservatório. Cada vez está mais bonito Olha lá Está vendo? Cada vez está mais florido Mais o O pergolado já está Já está um pergolado De verdade Olha que lindo É assim gente Aqui é tudo maravilhoso Aí lá é na Lainha Olha como é pertinho As irmãs são vizinhas Olha lá o reservatório de Lainha E é cheio de flor lá também Do outro lado Tudo lindo aqui Tudo maravilhoso Olha para isso Que beleza Cadê a Liana? Tem até gato Olha a jaca Jaca dura E os gatinhos? Que bonitinho Eita, meu celular já está pedindo menos Olha os gatinhos Olha os gatinhos Só faltou Eles vão fazer uma roça de alguma coisa Olha como está bonita As mangueiras Deixa eu mostrar para vocês Que é irrigação de gotejamento Olha que legal Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Que é assim? Ovo travador E olha que lindo aqui Gente Olha Começa a dar aqui a belezura Aí vai Vai, vai, vai Olha como está belezura isso Olha Que fertilidade é essa, gente? Hein? Oh, está vendo? Já me disseram que é saboroso E é o que, Xena? Mistura de papaya com avaí O avaí é papaya Papaya é avaí Mas não é puro O Genilso disse Mas o Valk disse que é doce Doce que nem mel Mandacaru O chorãozinho Que eu disse que é minha árvore de renda Que com certeza Quando ela ficar bem grandona Eu vou filmar A renda Fé em Deus E esse ali que eu disse a vocês Eu vou mostrando Ele vai crescendo Eu vou mostrando Se vocês verem aí nos vídeos antigos Ele era um bebezinho E agora já está assim, ó Grandinho, né? Não está bonito? Lindo? Lindo Aí a cerca Parecendo a minha cerca Mas só que essa flor É menor que a minha Está vendo? Lá do Vale do Sossego Ó A florzinha dela é menor Está vendo, gente? E é de fora a fora aí, ó Está vendo? Olha o vaca No gramado Que lindo Ai, ai O pessoal Que eu ainda não fui falar Mas depois eu vou falar Com todos eles Boa tarde Que eu vou lá E tudo bem E o mamão É esse, ó Gente, olha Olha que legal Perto da casa Espia essa imagem Espia Olha O gramado bem arrumadinho Não é legal? Vou parar a imagem Tá, troveja? Aí Lalu tem medo Ficar com o celular Já vai desligar Mais tarde faz mais vídeo E o meu neto, gente Ainda está lá no carro Bravo Que só um sirino É Neném de volta Olha ele lá Está lá Olha o surococo Como é infinito Está vendo? Aí tem água Pergolado Tudo muito lindo Muito belo Onde é que é isso? É fazenda conquista Em Sertão de Cafarnaum Bahia Brasil É, gente Legal Acho bonita essa casa Eles escolheram Um modelo assim Extraordinário Não foi? Olha como é bonita Presta atenção de longe Ainda vem uns pássaros E faz uma cantoria linda dessa Olha como que é a vista da casa aqui É para esse mação de verde Um infinito de mamona De plantações Que nota você dá para esse paraíso, hein? Pois é Nota mil Que que dá, tá, viu? Parabéns Para esse pessoal chique Que cuida desse lugar assim Deixa lindo Não tem jeito Eu vou filmar Um besouro Que a gente chama Cavando do cão Deixa eu ver se eu consigo dar um close nele Tá trovejando? Meu celular Eu vou filmar só um pequeno Que eu chamava cavalo do cão Lá em Pernambuco Com esse besouro Irene Dona Ana Estão todos sentadinhos lá no A vida é boa Gente, dois pés colados Como tá lindo Olha Porvir de toda cor Olha que coisa mais chique Ah, eu amo Eu não disse a vocês que eu vinha Para a vida verde Mas essa daqui, gente Ela é da natureza Essa daqui não é negócio de ninguém plantou Aqui foi papai do céu Mas os seus encarregados Os pássaros Sei lá o que Que derrubam as sementes E lá vem elas Lindas e maravilhosas Aqui naturalmente, ó Igual as que eu quero filmar Lá na Serra Amarela Para vocês Gente É simplesmente divina Lá na Serra da Eólica Lá naquele lugar lá, ó Quando a gente passa Naquela serra Tem tanta, 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 tanta flor amarela Que vocês não queiram saber Eu vou filmar e vou mostrar para vocês Que é apaixonada Mas o genio disse Não, não posso Porque eu falei com mãe Que eu ia chegar tal hora E se eu chegar depois Mãe vai ficar preocupada Ai, eu vim pensando Tudo bem A gente faz na volta Se Deus permitir E Deus vai permitir Amém? Aqui como que é? Aqui é do lado Aqui tem o surucu coacular Né? Que nem eu já disse a vocês Ai, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ali tem Aqui tem mais uma cerquinha Viva Como que é Ai, aqui Vai para o surucu coacular Tá vendo? Aqui tem a área Que vai para o surucu coacular Ai, tem o gramado Tá vendo como é lindo? Lindo demais, né pessoal? Tô calma hoje E não tô tomando Nada de ansiedade Só Deus na minha vida Só não, né gente? Deus que é Magnífico E unânimo Maravilhoso Sensacional O todo poderoso É quem cuida de nós E a gente não pode dizer só Né? Deus é maravilhoso E aqui assim, ó Essa planta Essa árvore Que dá flor amarela Já tô vendo ali Aí tem Essa outra árvore E elas fazem O corredor Ó o corredor que a gente ia entrar E depois a gente Os preferiu entrar por lá Esse é o corredor Lá Lá no infinito Tem uma porteira Tá vendo? Pra chegar nessa casa Que tem esse bosquezinho De flores que se plantam Né? Ó que linda, ó gente Faz favor de me dizer Se não tá linda Olha Olha Aí tem esse Esse arvoredo Que aqui é um matagal Uma Um matagal pra todo lado Pra vocês pensar Tem um burana Tem tudo Tem essas árvorezinhas assim Das folhinhas pequenininhas Aí aqui tem um bosquezinho Que ela fez propositalmente, ó Plantando algumas árvores diferentes Deixando algumas um buranas E algumas flores lá, ó Então aqui é um bosque de propósito Muito lindo, né? Muito proposital e maravilhoso Ali tem um mandacaru excepcional Olha praquilo, olha Um cacto Tipo um mandacaru Olha que bonito Aí depois tem esse aqui Que tá todo cheio Dessa flor trepadeira Que acaba cobrindo ele todinho Você nem sabe Que ele é um mandacaru Tá vendo? Ó Gente, fala sério O que vocês acham dessa casa? Eu mesma vinha aqui Não tinha nada Era só o terreno baldinho Aí daí foi fazendo alicerce E aí Sabe aqueles vídeos Que vocês fazem correndo? Ha ha Que o povo acelera Eu sinto isso na minha vida Fazendo essa casa Toda vez que eu vim aqui Tava um pouco mais alta Um pouco mais bonita E de repente Ela ficou toda chique Toda maravilhosa Não é linda? Aí aqui tem o bosque, ó O fundo dela Tem esse bosquezinho Maravilhoso Aí aqui tem esse espaço Tá vendo? Esse espaço tranquilo Aí ali vai a área de gourmet Da cozinha gourmet Que eles falaram, né? Já me... E eu já tô dedando Então é isso Aí tem essa... Esse lugar magnífico, né? Sensacional É maravilhoso, gente Pronto, gente A flor amarela que eu vi lá na mata É parecendo essa Parecendo Quando eu chegar lá Que eu filmar Vocês vão lembrar É tipo essa Mas é uma mata Delas É um mundaréu Dessas plantas No meio da serra Lá na serra Quando a gente tá descendo pra cá É muito lindo E aqui é daquela Que eu mostrei lá na Dona Ana, ó Burgui V Linda e maravilhosa Aí, como é que eu já tô aqui? Cheia de planta Eu vou atravessar a cerquinha E ali Aqui mais um pedaço Da beleza Do lugar Gramado Que lindo O surucucu lá Sempre Amostradão Né? E aqui o ângulo Que eu tava mostrando pra vocês O bosquezinho Proposital Que eu tô falando E rumbora As belezas Ainda tem mais, olha Olha que cacho maravilhoso, gente Ornamentação Natureza linda Perfeita, ó Olha que coisa mais bela Aí tem as árvores Eu tô dentro do bosque Eu disse a vocês Que é proposital Ali a cozinha Que tá fazendo Fuxicando tudo Da vida dos outros, né? Eu sou dessas E Um pedacinho do pergolado lá Olha lá Perto do pé de cerucucu Olha que da hora Especial Legal Que nota você dá Pra uma maravilha dessa? Me diga Me diga aí nos comentários Se você gostou Do meu vídeo Da paisagem Da casa Da fazenda De tudo Deixa aí nos comentários Que que a queda Vai responder, viu? Vou lá Gente, olha Olha Olha, gente Gente Olha, pessoal E o tempo tá assim, viu, gente? Tá atrovejando Apesar de eu ter muito medo Vou dar uma pausa E vou filmar Onde a gente diz que tá legal Apesar. E a gente diz que tá legal